Oi gente, eu vim aqui falar de uma coisa muito chata que acontece com a gente mulher, muitas vezes. Tem aqueles momentos chatos na rua, né? Sabe quando a gente tá andando e a calcinha tá borrada? E não dá pra desistir, não, porque quando a gente olha pra trás, tem sempre alguém atrás. E aquele treco incomodando e a gente olha pra trás pra ver se a pessoa já saiu, né? Porque é sempre homem, nunca é mulher que tá atrás. Porque se for mulher, a gente vai lá, bota, puxa a calcinha do rabo que tá incomodando. Ó, é que parece que o combinado resolve fazer o mesmo caminho que a gente. Ele faz firme a praia da gente. Aí a gente anda um pouquinho mais devagar pra ver se a pessoa passa, né? Aí ele também anda devagar, parece que ele quer ficar pra mim. Ele sente, ele sabe. Ela tá com a calcinha no rabo incomodando e tá querendo tirar. Eu vou ficar aqui. E isso aconteceu comigo? Eu o diminuía, ele diminuía. Eu andava rápido, ele andava rápido. Eu não tava de tênis, né? Pra poder abaixar e fingir que tava amarrando o tênis. Eu ia olhando pra trás pra ver se em cada esquina que tinha o condenado entrava, mas não. Ele foi até o meu destino, assim. Não tava aquele tênis que comou tanto, assando o rabo. Mas não dava pra tirar, não. Não dava, gente. Eu fui até a escola. Cheguei na porta da escola do meu filho, né? O gracioso passou por mim e eu olhei pra ele e pensei assim, fiado, corno. Se eu fiz de uma égua que impediu de eu tirar minha calcinha do rabo, ah, vai de bora. E tirei a calcinha do rabo. Ai, foi tão bom. Ai, alívio. Ai, quando eu olhei pra trás, tinha um cornudo me olhando, tirar a calcinha do rabo, eu falei assim, seu prego.